O Brasil vive um caos. A tendência é que a Dilma não vai assumir agora em 2015. Por quê? Tudo indica que é uma grande tentativa de... uma coisa que vai tirar ela mesmo do poder, né? A ideia de bandalheira está tomando conta do país. Sugiro que vocês procurem mais informações no YouTube. Usem o YouTube, o Google, digitem sobre o Olavo de Carvalho e entenderão muito a coisa que está ocorrendo no país. Admirável mundo novo.